Eu sou de Bacabal do Maranhão Das Padroeiras, Perezinha e Conceição Terra onde um dia um sabiá Cantou no alto da Bacabeira Onde o sol do fim da tarde Ilumina, aquece e arde E doura as águas do meu rio Meari Liro, Mandubé e Surubim Corró, Bodorra e Pé e Caximim Matrinchã, Curimata João, Duritã, Matar Mandito, Bicará e Trairão Branquinha, Pescadinha e Sabão Sardinha, Piabinha e Camarão Tambaqui, Piau, Pacu Pico de Pato e Jeju Piranha, Pirambeba e Riquim Bigode, Curió, Tapacapim Pega Canariú do Meari Abre e Fecha e Pipirão Pipirico, Rupião Vivim, Buriatã, Chexéu Anum Bostinha de Cabra e Canapum Murta, Jatobá e Gatocum Ananás e Axixá Pitomba, Tuturubá Laranja da Terra e Limãozinho Os Loucos Que Assustaram a Minha Infância Dona Venância, Tia Onça Chica Doida e Marechal Berrego Berrego com um pedaço de pau Fartura carregava a lataria No fundo preto oito de Três Marias Vendiam-me no Cintena de Piscina Ideal Edite, Milagreira e Sua Luz Teu Céu todo enfeitado de urubus Convocam teus poetas, teus cantores Pra rimar tuas dores Cocada, quebraqueixo e alfinim Aspadinha, picolé, bolo e dindim Tem papagaio no ar Pião rodando na mão E adivinha pra quem do meu coração Tem papagaio no ar Pião rodando na mão E adivinha pra quem do meu coração E blúcido E aí Bacabau E aí Bacabau E aí E aí Bacabau E aí Bacabau Eu, Bacabau do Maranhão Eu, Bacabau Aqui entrego meu amor em duas mãos Um povo sem história, uma cidade sem cultura É como um filho sem pai Eu, Bacabau do Maranhão